Música Bom gente, continuando então, nossa segunda palestra do dia vai ser sobre implantação de vinhedo, tá? Ela que é engenheira agrônoma formada pela Unifenas trabalhou como representante de vendas pela Casa Berrone já foi safrista na Vinícola Guáspari e já foi safrista nos Estados Unidos e hoje ela é responsável pelos vinhedos da Casa Tess e é a Laura Trevisan que vai conversar com vocês agora Bom dia, eu queria agradecer o convite do professor Fábio não sei se ele está aí eu queria agradecer o convite queria parabenizar todos vocês pelo dia de novo, né? de estar aqui eu vou falar hoje um pouquinho de implantação de vinhedo eu não trouxe questão de custos porque eu acredito que custo seja muito variável de propriedade para propriedade da região que você está porque hoje eu estou numa região assim que a gente veio sozinho lá a gente, a nossa fazenda se foi em São Sebastião da Grama e ali a gente tem um pouco de dificuldade questão de mão de obra, essas coisas então, pode ir então, esse é o nosso vinhedo, tá? pode passar, deixa eu ver se então, o primeiro que a gente tem que questionar é fazer um planejamento a gente fala aí de fazer um planejamento durante três anos anterior de implantar esse vinhedo porque a gente tem que questionar viabilidade econômica tem restaurantes pra onde a gente vai mandar esse produto o que a gente quer com esse produto vinho fazer uva de mesa a gente tem que ter bem detalhado o que a gente quer depois que a gente já resolveu como que a gente o que a gente vai fazer com esse produto que vinho que a gente vai fazer a gente vai escolher a área, né? então, a gente observa a topografia e o ideal é que a pra uva de vinho seja um lugar bem solarado principalmente com uvas que tenham taninos é, mas foi jogo não, não, obrigada então, a gente precisa ter bastante insolação pra que a uva consiga fazer a maturação completa tá? então, o ideal não é nem embaixadas por questão de geada nem topo de montanha por causa do excesso de frio então, a gente escolhe ali uma área que tenha bastante insolação bastante coisa disponibilidade de água por questão de ligação que a gente sabe aí que a videira ela precisa de 600 milímetros ou 900 milímetros cada ciclo e no nosso caso que a gente faz dupla poda então, é duas vezes no ano então, a gente precisa dessa água disponível e escolha das mudas hoje eu vejo muito produtor aí comprando mudas e não sabe nem que muda que tá plantando não sabe nem que uva tá plantando a gente tem que ser bem bem cirúrgico no que a gente quer no produto que a gente quer a gente tem que saber o que a gente vai escolher lá no caso da Casatés ele queria um corte bordalês então, a gente só tem cabernet sauvignon cabernet franque e merlot a gente implantou mil pezinhos de cirrá só pra ver se ia dar certo e aí a gente colocou as cabernets nos lugares bons então ele já fez a escolha do vinho dele então ele já já sabe o que ele queria e fez por quê? porque aqui na região a cirrá adaptou muito bem então o pessoal tá tudo plantando cirrá aí depois fala ah, mas o vinho igual de todo mundo não, você tem que saber o que você quer pra iniciar o plantio eu acho né então é isso que pode passar aí a gente vai escolher a condição da videira né latado ou espaldeira aqui na região bom no nosso caso a espaldeira ela é mais economicamente mais barato né mais viável e pro vinho a gente tá conseguindo ótimos resultados né por causa da insolação é questão de manejo porque é trator a gente tem que pensar tudo como que vai ser o maquinário vai ser uma coisa mais é familiar pequena coisa a gente vai fazer tudo na postal vai usar o trator aí questão de trator o que eu brigo bastante lá na propriedade a gente hoje tá com sete hectares implantados a gente trabalha com um trator esse trator pra mim é o limite o ideal seria dois por quê? aí a pessoa fala mas dois tratores sete hectares então nessa época agora é mais tranquilo mas na época que a gente faz a dupla poda lá em fevereiro que é muita chuva a gente precisa estar em constantes pulverizações pra gente conseguir aquela produção então eu vejo que a gente trabalha bem no limite com o trator tá isso aí já também pra computar o que a gente quer aí escolheu a área a gente já sabe o que a gente quer o ideal primeira coisa análise de solo e aí a gente vai fazer as correções necessárias limpeza de terreno que é tirar torrões galhos pedras e o preparo da área essa parte é a mais importante por quê? porque depois que implantar o vinhedo muito difícil você vai conseguir fazer uma correção de solo futuramente então uma boa correção aí você fez direitinho fez a aragem gradagem tudo certinho vai durar uns 5 a 10 anos legal entendeu? então por quê? porque depois a gente não vai conseguir mais revolver esse solo e trabalhar esse solo como a gente fez no início então pra mim a fase mais importante é essa fazer a correção do solo pra gente poder ter sucesso com o vinhedo irrigação é uma coisa que todo mundo questiona ter ou não ter eu não vejo não ter porque é o que eu falei é 600 a 900 milímetros aí de água como que a gente fica sem irrigação não tem como trabalhar a gente veio aí de uma seca aí de 100 dias sem chuva e a gente podou se a gente não entrega água como que ela vai brotar uniforme como que a gente vai exigir isso da planta não tem como a gente exigir da planta se a gente não dá pra ela as condições favoráveis e hoje eu acho que num projeto a parte mais barata seria a irrigação é de tudo de toda a implantação o menor custo seria a irrigação mão de obra eu não preciso falar que pra mim é muito difícil e eu acho que é uma dificuldade geral de todos os produtores mão de obra qualificada aqui em São Roque ainda tem bastante vinícola bastante vinhedo Espírito Santo Pinhal também virou um polo só que como eu falei no início a gente lá na fazenda a gente é um pessoal sozinho então pra você contratar gente é muito difícil nunca ninguém viu uma videira então acho que a maior dificuldade hoje minha seria mão de obra tá e aí a gente vai fazer o plantio e vai formar essas plantas pra depois fazer a poda de produção a formação tutoria certinha as uvas pra ela poder pra você poder formar uma uva bem formadinha aí e ter sucesso no vinhedo eu acho que é isso que eu trouxe pra vocês eu acho que foi um pouquinho rapidinho mas é isso que eu tinha pra falar gente eu espero que se alguém tiver perguntas pra Lara e quiser fazer alguma pergunta tá tá tchau 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 bom dia cabine salvião cabine franque e merlot então é que como você já disse né tipo a maioria dos produtores dessa região escolhem o acirrá e a salvião blam que já sabe que se adapta bem a poda invertida então eu queria que você falasse um pouco do resultado que vocês tiveram com as três uvas por favor obrigada então a gente está tendo ótimos resultados tá porque o resultado é o vinho né e eu acredito que está dando muito certo eu tenho um pouco de dificuldade em questão de brotação tem hora porque a acirrá ela adaptou muito bem a gente não precisa ficar manejando tanto então a gente tem um pouquinho de dificuldade mas com a tecnologia com as coisas que vem entregando empregando está dando muito certo está bem legal está dando uva de qualidade viu obrigada bom dia Lara meu nome é Gabriela também sou enóloga já formada e ingressa eu gostaria de saber se você pode falar um pouquinho mais sobre a preparação prévia a implantação que tipo de preparação vocês fizeram se vocês usaram outras culturas ou se vocês só fizeram o preparo convencional elaborar um pouquinho melhor essa parte e também com relação a mesma dúvida da Gabi a gente já ouviu vários relatos com relação a cabernet sauvignon por exemplo que ela ser uma uva super difícil de cultivo em dupla poda aí eu queria saber se vocês têm estimativa de quantas toneladas por hectare como é que está isso em comparação às tradicionais então o meu patrão ele é um pouco ansioso ele não sabe esperar então o implantamento foi convencional foi só aração gradagem calagem foi feito tipo do dia pra noite então ele não sabe esperar então não teve nada assim de implantar culturas pra ter a questão da quantidade de tonelada esse ano a gente colheu 6 toneladas de cabernet sauvignon por hectare que aí na cirrá eles estão chegando a quase 10 2,5 kg por planta mais ou menos e a gente conseguiu colher 6 esse ano é o 7,66 só a cirrá aqui é o pau sim é sim Olá Antônio tudo bem eu queria insistir um pouquinho nessa questão da preparação do terreno que a colega pediu ali como é que é esse preparo do terreno aqui pra dupla poda tem algum preparo específico pra esse tipo de cultivo ou é um preparo comum e a segunda pergunta é tem bastante coisa nova em termos de dupla poda aqui no sudeste tem bastante vinígula nova tem muita gente produzindo como que você vê o futuro desse vinho de dupla poda nos próximos anos certo obrigado então lá já era uma fazenda de café já era implantado o café então a gente fez o trato convencional mesmo estorrou tudo tirou fez planotimetria arrumou o terreno fez a aração gradagem e veio com a calagem e adubo tá aí fez separou os talhões certinho e foi fazendo desse modo que já é o convencional mesmo não teve nada demais não hoje o que eu vejo da viticultura do sudeste que tem muito potencial os vinhos são excelentes tá tá vindo muita coisa boa por aí tá vindo muita novidade o único problema que eu que eu vejo eu Lara vai ser o escoamento aonde vai entregar esse tanto de vinho porque igual tá tá vindo muita tecnologia e tal mas pra onde qual o público que as pessoas querem entregar lá no caso nosso a gente tem um sistema de alocação eu não sei se você já ouviu falar a pessoa entra no site e compra o produto já de anos pra frente tipo você já vai entrar ele vai te mandar uma carta em casa falando ó o meu vinho esse ano tá assim 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 assado e vai chegar na sua casa por correio então tá vindo novidades então tipo assim as pessoas tem que pensar nisso aí o escoamento porque eu acho que todo mundo tá plantando cirrá 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 e aí onde a gente vai colocar esse tanto de cirrá porque tem que ter público pra tudo né pode ir pode ir é um sistema de produção já com o consumidor definido é isso? sim é igual a safra de 2022 a gente já vendeu praticamente inteira é bom dia bom dia gostaria de saber de você que te orientasse como que é feita essa dupla poda porque eu tenho um pezinho de uva minha filha tem na casa dela e eu queria saber o mês correto de fazer essa poda e aprender essa técnica aí pra ter em casa somente ter em casa então a dupla poda consiste em fazer duas podas por ano a gente vai deixar produzir no inverno por quê? porque no inverno não é tão chuvoso então a gente consegue uma melhor qualidade pra uva de vinho certo? a gente poda agora em agosto setembro como a gente tem sistema de irrigação a gente podou em agosto o pessoal que não tem já poda em setembro pra pegar a chuva agora do mês do final do mês até pra frente só que qual que é o problema de podar em setembro pra frente? questão de doenças fungos, bactérias tipo no parreiral mesmo e aí a gente poda só que agora essa época a gente tira todos os cachos deixa tudo sem nada e em fevereiro a gente faz uma outra poda que aí a gente vai deixar ela produzir aí vai ser pra ela produzir em junho, julho que vai ser na época que vai dar os melhores aromas pros vinhos no caso mas tem muito sistema aí no nordeste que eles fazem até três podas num ano pra uva de mesa né? imagina Mara, eu queria perguntar pra você eu só perdi um pouquinho vocês adotaram algum sistema de cobertura pra fazer algum teste? não nem como teste não isso eu não posso nem falar porque eu nem conheço eu nunca nem vi o plástico não eu já vi eu já vi eu já vi licença então eu gostaria de saber quais são as vantagens e desvantagens de cada meio de produção sabe? e sobre a mão de obra vocês tem alguma solução pra resolver esse problema sabe? pra pouca adesão as pessoas né? então é entre a a latada e a espaldeira a espaldeira é mais barata tá? é o meio de condição mais barato e ela você consegue fazer plantas com menos vigor a latada pelo que eu sei um pouquinho ela precisa de plantas mais vigorosas e é ideal mais pra áreas mais frias então você consegue com áreas com temperaturas mais frias você consegue produzir lá no nosso caso o melhor é a espaldeira porque ela fica mais é a área da uva ali fica mais exposta ao sol tá? mais luminosidade pra maturação da uva na questão do vinho né? é e a questão de mão de obra é tá cada dia mais difícil tá? eu te falo é igual quando quando a cidade vai crescendo pra esse lado de viticultura então acaba que fica mais fácil porque querendo ou não o cara já trabalhou ali no vizinho trabalha ali trabalha ali então ele já vai pra tua fazenda com uma carga sabendo alguma coisa então é mais fácil só que lá a gente tá num num polo e eu vejo tipo assim igual é restaurantes não sei o que hotel na nossa cidade tem um hotelzinho pequenininho como que vai receber visita? eu tipo fico pensando nessas coisas mas mão de obra infelizmente também é tinha mais uma desculpa pode falar imagina então é eu também queria saber qual que são os principais métodos de irrigação e como sabe escolher o qual o ideal pro momento assim qual como eu faço a escolha lá a gente usa gotejo tá? é é totalmente gotejo ali a gente também faz ferro de irrigações dos projetos da região todos que eu conheço a gotejo os que eu conheço é para quantas pulverizações você faz os vinhentos por ano? pode ser uma média ó agora nessa época que não tá chovendo a gente tá pulverizando de 15, 15 dias a gente já fez 7 até hoje mas a gente vai fazer mais uma por semana e vai chegar umas 20 né até janeiro em fevereiro por causa da chuva e a produção eu não quero perder minha produção vai ser umas 30 é no inverno é agora no verão a gente fez a poda de formação não agora não não produz não agora só a gente só faz a formação de não em fevereiro eu vou podar pra é é porque como é a poda de produção desculpa porque tem gente que faz as duas safras e aí você falou eu entendi quando sei o que você falou eu entendi não eu falei a gente vai produzir é por causa da poda de produção aí eu sei inventar uma pergunta sobre as duas safras imagina porque traga lá e como vocês fazem o controle da vegetação entre linhas a vegetação forrageira então nessa época agora nessa época agora que a gente tá fazendo a formação a gente planta mix de braquiárias crotalária faz faz uma plantio entre linhas que a gente faz subsolagem rua 5 ou não porque a gente faz a renovação de raiz cada ano faz uma rua e a gente vai fazendo essa cama aí pra dar uma ajuda na irrigação você falou que pra vocês é um menor custo né você tem ideia de custo por hectare não sei que isso varia de um outro então é porque assim se você for fazer uma irrigação pra um hectare você vai gastar x pra 6 você vai usar o mesmo sistema mas dividido em 6 então é assim uma bomba e hoje tá por volta de 50 60 mil mais um painelzinho aí uns 5 mil e aí o gotejo essas coisas é o mais mais barato você vai gastar aí uns 150 mil pra uns 5 hectares 6 hectares eu não sei se eu tô muito fora do valor mas eu acho que é isso tá e aí outra pergunta obrigado eu não sei a área toda de vocês né eu sei daqui por causa da referência aqui eu vi que vocês tem algumas áreas com bastante declive né na na implantação como que vocês lidam por exemplo nem sempre vai casar você plantar em curva de nível e plantar relativo ao que é melhor a melhor luminosidade o que vocês priorizam nesse caso? nesse caso a gente priorizou a cabernet tá a gente colocou no melhor lugar as cabernets por questão da pirazina do tanino pra gente conseguir que ela tomasse insolação e conseguisse bastante fazer a maturação completa e no caso da baixada ali que você viu são merlôs que é um pouco mais resistente tá mas sempre seguindo o curva de nível sim teve um ano há dois anos atrás porque o primeiro vinhedo que a gente implantou foi na sede na casa sede foi de teste então foi plantado mil pés de cirrá e aí quando viu que a cirrá tinha formado aí plantou o primeiro cabernet depois que ele foi pra outra fazenda lá teve um ano que a gente pegou geada que chegou no final do ciclo a gente não tinha uma folha mais então essa uva a gente teve trabalho pra arrumar lá no vinícola o trabalho foi pro duenólogo aqueles no caso mas a gente teve problema de maturação por questão da geada imagina só eu não né não é bom dia Lara bom dia som aproveitando as perguntas do Leonardo já que a gente está tratando de irrigação embora seja um declive vocês utilizam algum tipo de sistema de drenagem nesse solo e por ser um declive qual a diferença em relação a altitude da parte baixa pra parte alta e se essa diferença for muito grande se vocês tratam essas parcelas do vinhedo de forma diferente e se tratam o que vocês realizam de diferença com relação a isso a diferença não é tão grande assim como quanto parece as merlots estão em 850 metros de altitude e o ponto mais alto da fazenda está a 1010 então tipo não é tanto assim a gente tem sensores de solo que a gente consegue acompanhar a quantidade de água que está no solo e aí a gente vai fazer a irrigação detalhada para cada talhão tá então isso aí a gente já tem um sisteminha que ajuda a gente lá a definir quanto vai ser irrigado cada área o sistema de drenagem a gente não tem bom dia bom dia sou a Juliana de TGA eu tenho uma dúvida é um pouco técnica para pessoas que trabalham com gestão ambiental que é vocês fazem a pulverização imagino que isso seja para controle de pragas qual o tipo de material que vocês usam vocês tem alguma relação com o cuidado com o solo porque a gente sabe que essa pobrezação dependendo do material do agrotóxico ou do que a gente está usando ali ele vai degradar de alguma forma vocês fazem algum tipo de manejo e tudo mais e como era uma área de café de cafeicultura vocês fizeram um manejo prévio dessas árvores o que vocês fizeram vocês desmataram fizeram o replantio como que foi essa implantação nesse sistema mais gestor ambiental de qualidade de solo e tudo mais qual que foi mais ou menos o processo que vocês fizeram obrigada imagina obrigada a gente fez o replantio o reflorestamento a gente tem uma área lá que é de reflorestamento e a questão de degradação a gente tem tudo separado tem os tanques de captação para trabalhar com os agrotóxicos certo e até para escoate se sobrou alguma coisa a gente não joga em qualquer lugar tem uns tanques próprios para isso todo o barracão lá nosso no campo é feito já voltando pensando nisso aí para não ter problemas ambientais futuros vocês vocês fazem captação da água da chuva vocês usam alguma bacia hidrográfica da região ali algum rio alguma lagoa a gente tem um reservatório a gente tem um reservatório que vem de água já ali da cachoeira que vem descendo e a gente usa ali tá e ali a gente também já perfurou o poço artesiano que se precisar durante o ano a gente reabastece aproveitando o tema e como você comentou a respeito dos sensores de umidade do solo para além deles vocês utilizam estação meteorológica própria e o que vocês têm instalado nessa estação o convencional ou algo a mais do que o convencional para temperatura umidade relativa essa estação ela entrega tudo ela capta tudo na verdade a gente fechou a gente comprou uma estação e a gente paga um sistema que chama agro smart depois se vocês quiserem procurar tiver um ano eles fazem aluguel então os sensores são alugados a estação é nossa própria mas eles alugam os sensores e eles fazem os dashboards tudo tudo que você precisar ali se você quiser comparar hoje se você pegar ali o computador a gente entra ali agora já compara como que foi o ano passado o que choveu o que não choveu o que a gente irrigou o que a gente não irrigou mas para ter esse controle também eu tenho que ir alimentando as questões de irrigação certo mas ele te entrega tudo do que você fez tudo bem sou Carlos plantado em casa eu venho de uma palestra de atemóia e pêssego e nessa mesma área eles estão testando um produto chamado arbolina e estão muito felizes com a segurar a florada da uva o vigor você já ouviu falar desse produto para a gente acrescentar para eles então na questão da florada lá na nossa região a gente não faz nada porque ela vai muito bem tá a gente não usa nenhum produto para segurar por enquanto a gente não tem nenhum problema tá subiu o produto você já ouviu falar já não eu tenho duas perguntas vou aproveitar né Laura você falou da irrigação e da e da estação e dos sensores no solo né imagino que sejam tensiômetros ou algo parecido vocês fazem o manejo da irrigação por exemplo o cálculo das quantidades de água pela estação ou pelo sensor do solo então é que ele é ele é coligado tá na hora que ele te entrega lá o mapeamento ele já te entrega por área e o sensor já também define a área que ele tá tipo assim às vezes a área que ele tá precisa de mais água então ele já te entrega isso aí bem detalhado isso esse cálculo que a gente entrega já é o próprio aplicativo da AgroSmart vocês não fazem o cálculo na propriedade não tá obrigado e aí a segunda pergunta eu fiquei curioso sobre a questão da subsolagem em linhas alternadas pra renovação de raiz que profundidade que vocês passam isso isso não pode verificar a raiz como que tem sido essa experiência de vocês então a gente faz a subsolagem de até 2040 afunda o subsolador bastante tá vem vindo tá dando muito certo porque também ajuda a melhorar em questão de erosão né porque num ano chove escoa lá você depois vem fazendo essas linhas de novo e vem com a grade tudo batendo então o teu a tua rua fica bem bem melhor pra trabalhar em questão não sei se eu te respondi é sim ok aproveitando pra fazer uma pergunta só pra um esclarecimento Lara obrigado primeiramente obrigado quando você falou que você usa os sensores do sistema eles são sensores espalhados pela extensão do terreno você não tem ainda nenhuma implantação de sensores por planta não é num talhão só num talhão é é variado no terreno não eu só fiz essa pergunta porque eu tenho visto que em algumas propriedades do exterior já estão utilizando um pouco mais de tecnologia no que diz respeito a sensores por planta pra ver todos os níveis de nutrição de necessidade hídrica e tudo mais fiquei com essa curiosidade se vocês tinham visto e se vocês tinham pesquisado o preço inclusive que era o ideal mesmo porque as vezes você está lá numa rua que recebeu o mesmo trato a mesma adubação você vai chegar tem uma planta toda linda e uma mais ou menos o ideal era isso mesmo mais alguma pergunta pessoal? gente eu queria agradecer a presença da Lara foi bem interativo você viu a palestra foi curtinha mas todo mundo interagiu muito obrigada pela presença o Espírito Federal do pessoal aqui do curso de Viticultura e Enologia obrigada tá vendo? tem que ver o deputador em nome do curso de Viticultura e Enologia da Santana Pessoal eu tenho alguns recados para dar é o seguinte que eu tenho